E hoje nós vamos falar sobre um acordo com o INSS. É isso mesmo, se você tem um processo na justiça, muitas vezes o INSS apresenta essa proposta de acordo. Eu vou te explicar se vale a pena, se não vale, como funciona, se é rápido, se não é. Que história é essa de acordo com o INSS? Eu sou o Daniel Moreno, advogado trabalhista e previdenciarista, e bora logo entender esse assunto. Gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é que esse acordo com o INSS, ele é na justiça, tá? Lá no administrativo, quando vocês dão entrada lá na agência do INSS, não tem esse acordo, tá? O INSS faz essa proposta em algumas situações, que eu vou explicar aqui como, na justiça, em processos em andamento na justiça, tá? Ah, doutor, legal, posso pedir então para o meu advogado entrar em contato com o INSS lá e falar que quer um acordo? Não, gente, não tem como, tá? Eles não têm essa estrutura. Basicamente, você tem que ter um processo em andamento, o INSS achar que vale a pena fazer um acordo no seu caso, ele apresenta uma proposta por escrito para o juiz, o juiz vai intimar o seu advogado e você para se manifestarem se aceitam ou não esse acordo. Pô, Daniel, legal, mas em que momento isso é feito no processo? Qual o critério que o INSS usa para fazer uma proposta para você ou não? Ele vai ver lá, pô, o cara está pedindo a aposentadoria por invalidez. Aí passou uns meses, veio a documentação, as provas, sei lá, teve audiência por um acaso e teve a perícia com o médico do juiz. E aí na perícia, esse médico disse que sim, que você está totalmente incapaz para trabalhar e que sim, que ele recomenda que você aposente por invalidez. Com base nessas provas e um laudo do médico da justiça, o INSS às vezes vai ver, poxa, esse processo aqui eu vou perder, esse cara realmente tem esse direito. Quer saber? Em vez de esperar o final do processo e pagar tudo para ele, eu vou fazer uma proposta de acordo para já resolver esse processo já. Ah, Daniel, o INSS faz isso sempre? Não. Mesmo quando ele sabe que vai perder, não é sempre que ele apresenta, tá? Em alguns casos, qual o critério? O critério é esse que eu falei, mas não tem um critério muito objetivo ali. Tem vários casos de clientes nossos aqui que eles apresentaram, outros não. E não quer dizer que você vai ganhar ou perder o processo, tá? É só porque ele acha que ele vai perder, então ele apresenta essa proposta. Mas lembra, nunca no início. Ah, legal, entendi. Mas de quanto essa proposta? Aí depende. Cada caso é um caso. O que eu mais vejo? Vou falar o mais comum. O mais comum, ele vê ali, ah, o processo está ocorrendo há três anos. Essa pessoa tem direito a receber os acumulados de três anos, na maioria dos casos. E daqui para frente, ele vai começar a receber a apostadoria por invalidez. Então eu devo o valor do benefício dele por três anos, que a gente chama de atrasados, né, acumulados. E daqui para frente também. Então eu vou fazer uma proposta de pagar 85% dos atrasados para ele e implementar o benefício dele daqui em diante também todo mês para ele ir recebendo aí para sempre. É uma proposta. É o tipo de proposta que eu mais vejo aqui. Mas não necessariamente é essa, tá, gente? Ele pode oferecer 50% do valor do acumulado. Ele pode oferecer 70% do acumulado, mas não implementar o benefício agora para você, esperar a decisão do juiz. Enfim, a proposta de acordo é livre e você e seu advogado aceitam se vocês quiserem. Ah, legal, mas é vantagem? Depende, gente. Cada caso é um caso. Se eles oferecerem 90% do acumulado e implementar o benefício para você, pode ser que seja uma vantagem. Pode ser que não, fica a seu critério, né? E aí, nesse caso, você vai consultar o seu advogado e pegar a opinião dele. Por quê? Porque cada caso é um caso. Tem suas particularidades. Então não vou eu dizer que aceita ou não aceita. Até para os meus clientes. Eu pego, analiso, converso com o cliente e vejo se vale a pena ou não. Às vezes eu aceito, às vezes eu não aceito. Ah, legal, e se eu aceitar? Em quantos dias o dinheiro cai? Normalmente, o pagamento do acumulado cai em 60 dias, tá? E a implementação também, geralmente é em torno disso. 30, 60 dias para implementar o mensal, para você começar a receber mensal. E aquele acumuladão, aquela indenização, pum, à vista, tá? Geralmente é assim. Mas cada caso é um caso, tá? Não vai chegar pressionando o seu advogado, pelo amor de Deus. Fala com ele, ele sabe o que é melhor para o seu processo. Tira as suas dúvidas com ele. Só estou te explicando aqui um conceito geral de como funcionam esses acordos, que pouca gente conhece, inclusive. O pessoal acha, ah, o INSS não faz acordo, né? É um órgão e tal. Não, faz acordo sim. Então, quais são os prós e contras? Gente, o maior pró é de que vocês vão receber antes. De repente, o valor que você tem direito, às vezes vale a pena. Então, o pró é receber antes e também não correr o risco de perder. Porque vai que esse valor é acumulado lá na segunda instância e você perde. É difícil, mas pode acontecer. Se o INSS está fazendo uma proposta, é porque é provável que você vai ganhar tudo. Mas, às vezes, acontece. Da pessoa não aceitar o INSS fazer uma proposta porque acha que vai perder, você não aceitar, porque você tem certeza que você vai ganhar, e chega lá no final, você perde a ação e não recebe nada. É raro, tá, gente? Não é muito comum. Mas acontece. Então, esse é o pró, agilidade. O contra é, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se você tinha lá 10 mil para receber, ele te ofereceu 8.500 e você aceitou, você perdeu uma parte do dinheiro, né? Óbvio. Então, esse é o principal pró e o principal contra. E, ó, não vai colocar minhoca na cabeça de vocês, hein? Não é porque eles ofereceram acordo que a causa ganha. Quer dizer, está bem encaminhado, porque para eles oferecerem é porque até eles acham que vão perder. Mas não necessariamente. E não é porque eles não ofereceram nada que eles acham que eles vão ganhar e que eles vão ganhar e você vai perder. Não, não é isso, tá? Então, calma. O INSS, às vezes, pelo volume que tem e tudo, eu já vi vários processos que não tinha como mais perder e que o INSS não ofereceu acordo nenhum. É comum, tá? E vice-versa, né? Do INSS meio que está ali no risco de ganhar ou perder, ofereceu um acordo. Então, o critério deles é meio duvidoso, tá? Mas fica aqui com a informação, não fiquem pensando besteira, tá? Não é assim que funciona. Cada caso é um caso mesmo. Consulta o advogado de vocês se vocês já tiverem um processo de andamento, tá? Porque ele está mais por dentro do que eu. Eu só estou dando aqui uma visão geral. Legal? Aproveita, se inscreve aqui no canal. Tem muito vídeo legal sobre seguro-desemprego, aposentadoria, como calcular a rescisão e muito mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti